Música Bem vindo ao canal Padawan Play, esse que fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera, eu tô de volta depois de um longo inverno, eu sei, levei muito tempo pra voltar aqui, mas tô voltando com uma novidadezinha aqui, show de bola hein, show de bola cara, um joguinho aqui que eu achei irado, NBA Playgrounds, Tô vendo aqui a primeira vez com vocês, tô vendo, ah, vocês tão vendo que eu tô vendo a primeira vez, ah, eita, temos que ler tudo aqui, caraca, não tem que passar mais rápido se eu não, ah pronto, aceitei já, ah, leva um maior tempão, hum, vamos abrir o primeiro pacotinho, ah, que maneiro, eu vou ganhando ou vou comprando pacotinhos, é isso, pelo que eu tô entendendo, gostei, lembro até quando eu tinha aqueles cards, não sei se vocês conhecem, Os cards antigos, tinha card de NBA, tinha card dos X-Men, um dia eu vou postar no Instagram pra vocês verem, já tem um monte aqui, no Brasil não era muito comum não, era mais comum nos Estados Unidos, mas aqui tinha cara, mas era caro, vou abrir mais um pacotinho aqui, é o início né, é o início do jogo, vamos lá, Gosto muito de basquete, eu era muito bom antigamente no jogo de basquete, hoje em dia, eu tô ruim em qualquer jogo, cara, não tenho tempo pra jogar, o tempo tá escasso, Nicolás Bato, interessante, interessante, vamos lá, mais um, mais um pacotinho, é o último, a gente já ganha três pacotinhos, vamos ver aqui, Flip, George Clarkson, Jordan Clarkson, Billy Cunningham, Jamal Crawford, show, Emmanuel, Muito bem, eu tenho Exhibition, Tournament, eu tenho primeiro Exhibition, Card Collection, vamos ver como é que funciona o Card Collection, Cacilda, é um cara de colega mesmo, eu tenho que colega, putz, vamos selecionar um aqui, eu tenho um de cada, Celtics, Só cinco de cada, tá bom, cada time, ok, Profile, vamos ver o Profile aqui, qual é o meu Profile, não joguei nenhuma ainda, tá, beleza, Silver, tá, vamos começar a nossa pontuação então, Exhibition, é a primeira vez que eu tô jogando, você nem os controles, com quem eu quero jogar, Caramba, vou jogar com Celtics, Boston Celtics, ah, Dani, a gente, ah, esse é mesmo, ah, eu posso escolher de outro time, Destrói Jets, vamos lá, Klaus Bilius, beleza, ah, eu posso escolher, Versus, tá, beleza, Hum, tá bom, pelo que eu tô percebendo aqui, vamos começar em New York mesmo, New York é o bicho, né, Vamos lá, ataque, game, sprint, é o R1, R2, rebound, through balls, pass, shot, tá, crossover, tá, movement, Ask for push, ah, tá, defense, game, sprint, tá bom, beleza, vamos, tá carregando ainda, a gente vai, press the shot, Tá, press the shot, ah, tá, primeiro o quadrado, depois o, ok, vamo lá, vamo tentar aqui, são os primeiros movimentos, galera, Primeiros movimentos, tamo vendo junto aqui, jump, ok, vou dar o jump, deixa comigo, é, já tô levando pau aqui, pô, por que que ele pegou? 3 pontos, 3 pontos, ok, de 3, não foi, tentei de 3, hein, defesa, vai, não, pede, Não, pega, por que eu não peguei? Eita, 2 pontos, não, eu tô ruim nisso aqui, hein, bom, mas aqui é só pra vocês verem primeiro, vamo lá, eu vou melhorar com certeza, eu vou melhorar nisso aqui, Uh, errei, cara, opa, tirei a bola do cara ali, tá, tá, beleza, ah, draga, mais 2 pontos, tô tomando surra, cara, Estamina amarelo, sprint, tá, ok, eita, como assim, o cara errou, é ruim demais, hein, é ruim demais, como que você errou? Putz, engenheiro, lindo o passe do cara, tem que treinar muitos aqui, hein, pô, mas é muito maneiro o jogo, é bem maneiro mesmo, Atenção, opa, o que foi, ah, passou o tempo, tem um tempo, cara, ferrou, sprint and hope to execute a dunk, R2 mais quadrada, ok, E bateu, pô, juiz, pô, juiz, pô, juiz, caraca, tô sendo surrado, 6x0, pô, eu cheguei lá, eu cheguei lá e o cara, vai, putz, como assim, cara? Opa, tirei, vai, ae, fiz dois pontinhos, pô, eu ia tomar um perfect, eu ia tomar de zero, né, de zero é esse colacho, Não, 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 ah, o cara fez de longe, hein, vai, vai, tá bom, ah, mentira que o cara errou, cara, ah, mentira isso, ah, que isso, Por debaixo da perna o cara fez? Passou, ah, mentira que o cara, ah, 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 o cara perdeu duas vezes, o cara perdeu lá de lá, ah, não, Perdeu não, não perde de novo não, ah, perdeu, cara, como é que você não pegou, cara? Puts, gente, tô tomando uma surra aqui, ah, mas isso aqui é bem maneiro, ah, galera, O jogo é bem maneiro, se você gosta de basquetebol, o jogo é simplesmente irado. Ah, não vou ir ver, mentira que o cara perdeu essa bola, cara, como assim? Mentira? Não, tá, tô tomando uma surra, galera, surra, come aí. Eu digo que eu tenho que treinar mais esse jogo aqui, vai. Aê, vai enxuar, não foi. Mentira, não vai fazer isso. Pua, ah, como assim, cara, o cara, ah, tô tomando uma surra, hein, surra feia, E se queria ganhar, mas era bom, cara, no basquete. Ah, tá, aí vai bater. Ah, tá bom, parece que tá bom. Mentira. Aê, pô, esse foi bonito, garoto, gostei. Não, não, não. Uit, juiz, surra, surra. É surra, tá, conta esse jogo. Nem sei, cara. Não, não, o que foi isso que eu fiz, cara? Mentira que eu não peguei isso, cara. Opa! Mentira que o cara errou, cara. Agora foi, cacete, dois pontos, show. 60 segundos. Não, para fora com a bola, né? Mentira que... Ah, o cara fez de novo, cara. Aí todo mundo uma surra muito feia aqui. Mentira que... Ah, cara, como assim, cara, Não pode. Aí, foi. Foi. Mentira, cara. Dar duas, um. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Opa, pegou. Passou. Putz, cara, tomou na boa, hein? Olha aqui, que isso, cara. Perdi, perdoa, tomou uma surra violenta aqui, galera. Mas, mas são as primeiras impressões, né? Nunca joguei esse jogo. Ah, não entreinei, né? Porque sabe que esporte, galera, é treino. A não ser que seja Fifa, que aí é outra coisa. Mas, mas... Opa, vai. Ele errou, caralho. É muito ruim esse cara. Putz, gente. Bom, galera, foi só pra vocês darem uma olhada. Tomei uma surra violenta no NBA Playgrounds. Mas eu gostei. Eu vou dar uma treinada. Que isso, com uma surra violenta. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se vocês gostaram, eu vou trazer mais aqui pro meu canal. Um abraço. Agradeço muito a audiência de vocês. Siga no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais. Vamos ver se eu volto com o canal, galera. Agradeço a sua audiência. Um abraço. Valeu. Fui. Fui. Fui.